Vídeo novo se iniciando, tô guru na área, acabei de sair do médico, vocês viram o vídeo anterior aí Se você não viu, entenda aí o que eu tô passando, né, não é nada câncer, não é nada dessas paradas Mas é algo importante, né, então tô de saveiro hoje, né, também de saverosca Eu vou levar ela na suspensão, vamos colocar uma suspensão a ar, mano Pega essa Z4 A Z4 minha custava uns 120, 130 mil Ó essa aqui, mano Não Essa aqui deve ser modelo 2020, galera, esse carro aqui deve estar uns 300 mil pra mais Duzentos e pouco, preciso ver Mas, mano, cara, particularmente a Z4 minha tem menos detalhes Mas, pô, esse carro tá com banco vermelho, é mais esporte, ó Pesado, pesado a Z4 Isso é zero, eu acho que é 2019, 2020 E muda, muda, é M, série M ainda, galera Põe 300 mil pra cima, 350, uma zero Bonita Falar pra você que não é bonita, é bonita Tem muitos detalhes Muitos detalhes, detalhes, detalhes Mas não deixa desejada a nossa Z4 antiga, não, galera A chama, obviamente pra quem conhece vai ver que é um carro 2020, né, um 2018, 2019, por aí Uma série M ainda, porra, pra um tal Mas pra maneirada, velho Vem com nós, com a Z4 aí, de cento e pouquinho, passa batido, viu Eu acho que, mano, não achei tão bonita quanto as modelos, a modelo que eu vi, a antiga, né Então, questão de opinião também E a capota minha O bom da Z4 é que a capota era Não era de pano, era a capota dela mesmo Então, tô indo lá Vou levar A nossa Saverosca E já vou pegar meu gol Meu gol quadrado, meu gol turbo, ficou pronto Então, vamos fazer essa correria hoje Bora, bora bugar Primeira vez aí, pegando estrada Nossa Saverosca Ela tá com um 4 em 1, mano, tá fazendo o maior barulho Ó Ó Tem sombrava, os PC? Tem lá na canhinha, hein A casa do carro a gente tem uma pontuação aqui A gente tem que ir na canhinha, entendeu Vou chamar lá o Wagner Tá gravando já, minha filha? Tô Tá registrando-se aqui Eu particularmente achei que tá bom Suspensório, bagulho de quebrada Tchau, os caras me chamam Autoguro, encosta Fui ver os caras, mano Mano, os caras meteram um carro aqui em cima, véi Como é que os caras meteram um carro aqui? Montaram? Possivelmente na hora de construir o prédio Os caras subiram no guindaste Pum, colocou Caralho Já entra aí pra ver se tá aberto Não toque Aqueles bem... Ó os caras, bem foda Não toque, os caras Não toque Caralho, abriu no carro, véi Será que eu vou levar? Mano, que porra é essa, véi? Ó os caras, pai Não toque já tá abrindo o carro, pai Tá bem? Ó, ó, calma, calma Caralho, mano Como é que vocês colocaram esse carro aqui, pai? A gente, quando a gente comprou o prédio Tinha uma porta de aço aqui, né? Aí a gente foi, passou ele e depois fechou Caralho, véi Isso aqui é tipo... Por que tão grande essa parada ali? Aqui ali, esse carro era um carro de exposição nossa Ele lava um RL mais ou menos desse lado Ah, entendi E tem história então o carro? Tem história É o mascote da empresa, né, esse carro? Ah, entendi, pai Meteu uns orbital, monstra Rebaixado Então é isso, mano Ó, você é louco Opa, e você trabalha aqui? O que que você faz aqui, pai? Eu sou gerente geral daqui da empresa E o que que um gerente geral faz? Ah, ele cuida do marketing Ele cuida das vendas Ele cuida de desenvolvimento de produto Ele cuida de atendimento ao cliente Faz tudo Então você manda aqui É o cacique, pai É o cacique? Tem isso Entendi, e você, pai? Nove anos aqui Nove anos, pai? Dono Dono, né? Dono Você, pai Joga bola, né? Tem pique de jogador Jogador, né, pai? Storymaker, André Justino Storymaker? Storymaker Existe essa provisão? Puxa, é aqui, ó O que que você faz aqui? Eu apresento no Instagram Apresento no YouTube Eu sou apresentador inteiro da empresa Tá vendo, galera? Tá, ó a profissão nova aí Que a rede social trouxe O Storymaker Chique Você chega nas minas assim? Pô, sou Storymaker, pai Casado, miô, né, pai? E você, pai? Sou vendedor aqui Na demonstração Vendedor Depensado de orçamento A gente tá à disposição Top E vocês, pai? Vendedor de cliente final Cliente final E ele é o quê? Ele é final também Ele é o gerente do setor de cliente final Eu sou Eu sou É Ele é meu supervisor E eu sou o vendedor dele E você, pai? Trampo, ó Vendedor final também Quem é o que mais vende aqui, pai? Quem mais vende são os dois aqui, ó Esse aqui E ganha alguma coisa? Algum bônus? Também Ó, isso aí, lembra? Prêmio de meta Prêmio de venda por dia Tem um monte de E o coronavírus Diminuiu as vendas? Ou a galera Pô, tu paradão Vou deixar meu carro lá Cara, diminuiu um pouco Mas, graças a Deus A gente manteve aí Um número alto de vendas Pra se manter Mano, eu particularmente Nunca fui uma pessoa Pô, até é bom Suspensão Mano, eu pensei que até é bom Eu, particularmente Honestamente Falei, mano É de quebrado o bagulho Como se fosse uma suspensão É, uma garagem Eu entrei aqui Falei, até é bom Pô, o bagulho parece um Dá pra conhecer aí Você não viu nada Vamos lá conhecer? Tá bom Galera, eu não conheço Particularmente Se você fala pra mim Estrutura até é bom Eu, particularmente Pensei que era numa esquina Cheio de roda assim E os caras Dois mecânicos Que cuidam de roda Mas aqui é completamente diferente Essa é a impressão Que muitos Que muitos têm, né Da empresa Como uma mecânica Alguma É, eu pensei que era uma parada Igual eu troquei A roda do Gol, galera Eu pensei que era ali Porque ali a suspensão também Não que seja melhor ou pior Mas eu falei Porra, e a cor do Veja aqui Tanto de uma Estrutura, velho Só os modelos aqui, velho Pô, o cara tem um carro Dentro do prédio, pô É a moral Essa é a nossa linha, né De produtos A gente tem uma Vasta gama de produtos Tipo de De carro Até pra caminhão tem Não é o nosso forte Mas a gente vende Algumas peças Essa parte de De pulmões De bolsas, né De válvulas A gente trabalha com Caraca, velho Olha isso aí De caminhão também Vamos ver a fábrica lá Dá pra ver? Vai montando Tem carro montando aí? A mecânica é mais embaixo Na mesma rua Só que mais embaixo E aqui é só Fabricação? Aqui é um dos três escritórios Pô, legal Dá pra conhecer aí? Dá pra conhecer Pô, legal, velho O que você achou, Gatia? Não, sensacional Tô aqui só observando Mas tô pegando Da fábrica Da fábrica Vamos lá ver E aqui é suspensão Ou suspensão fixa Essas paradas também? Suspensão fixa Suspensão rosca Mola esportiva Cara, faz tudo Relacionado à suspensão Que vocês não fazem? Nada Então faz tudo Faz tudo Ficou legal, pai Pô, faz uns stores nossos aí Já, então Tô vendo, pai Tá moscando, hein, tio? Tá moscando, hein, pai? Aí, ó Tô duro aí Tamo junto aí, ó Galera, tá tudo aqui Tem quase 16 vendedores Caraca, rapaziada O bagulho não é brincadeira, não Mano Surpreso Eu achei que tá bom Eu não conheço Tô sendo honesto Eu não minto pra vocês Mano, que isso Olha o escritório Eu almejo um dia Ter um escritório Shape inexplicável Desse tamanho Uma empresa com esse escritório, velho Olha o vendedor aqui, né? Que tava ali o barbudo Olha o barbudo Esse lado aqui É a galera que vende Pra atendente final Outro lado pra galera Que vende logista E tudo mais Porra, que top, velho Tem uma divisão Olha a fábrica, irmão A fábrica, mano A nossa pequena fábrica Mano, eu tô surpreso, cara Eu achei que até bom Mano, tem mais de 120 funcionários, mano Então, não é brincadeira Caraca, estão todos atualizados Quantos anos de estrutura? 20 anos E esse prédio aqui? É nosso Não, quanto tempo? Quanto tempo? 7 anos? Não, esse aqui a gente tá 3 anos Caralho, cara Olha isso, velho Mano, cara, fellas É legal até gravar pra vocês aí Tirar esse tabu Que suspensão a área É algo Sem... Clandestino Isso, sem... Clandestino Sem engenharia Sem estrutura Caralho, velho Tudo, mano Tudo programado Todo mundo As máquinas aí, ó De alta qualidade Tô vendo, velho Olha isso aqui São mais de 7 tornos E o coronavírus Vocês não pararam de trampar? A gente reduziu Reduziu a... A... A carga horária de trabalho De alguns funcionários E mudou alguns... Alguns hábitos Referente à segurança Tem que ver, mano Caralho, velho Gostou, gatinho? Nossa Estou fascinando Top, mano É bacana Grande, né, mano? Porra Bem grande Aí o nosso escritório Ali a parte garantia Pós, pós-venda A galera do marketing Aqui também Caralho Olha os caras do marketing Ali, pai Vamos ver Faz os vídeos aí também O próximo vídeo Vai ser o seu Olha lá Saberam, mano Aí, ó Caia, Eduardo Vocês cuidam do marketing aí, pai? É isso aí mesmo? É isso aí, ó Muito bom, pai? Falei com você lá Pelo WhatsApp O cara do marketing é brabo, então Chegou, reconheceu nós aí, então E aí, que programa que vocês usam aí? Aqui a gente usa a pacote da Adobe, né? Adobe completo Photoshop, Illustrator, InDesign, né? Top E você tem alguma... Galera Dom Às vezes é melhor que faculdade Melhor que qualquer curso Você tem o dom Ou você fez algum curso Faculdade, algo do tipo? Não, eu sou formado Em quê? Eu sou formado em publicidade e propaganda, né? Porra, que top, né? Mas também o cara tem que ter ali um... Tem que ter a gana, porra Eu não sou formado em nada E a gente... Eu gosto do marketing pra caramba Eu gosto da divulgação Eu gosto de quebrar o tabu Eu gosto de vender pelo marketing É uma venda legal Não é uma venda de necessidade, né? A gente tem que... Às vezes... Aqui tem dois tipos de venda, né? A de necessidade e a do marketing O cara vê, pô Vai vir pelo Toguro e tal Pô, legal pra caramba, velho Mas isso aí Tem que ser um estreitar aí Relacionamento Entre Terbão e Toguro aí? Não, vocês quebraram o tabu, velho Que estrutura é essa, velho? E você, pai? É isso aí, mano E aí? A foto é a parte do vídeo aqui Aqui a gente tá usando o Photoshop Pra poder fazer uma thumbnail aí Pesado, pai Essa foto foi na onde? Essa aí, cara Foi lá na Faria Lima Faria Lima Pesado Madrugada, o projeto Midnight aí Midnight Club, pô Pesado do jogo Já jogou, pai? Já Então você tá falando a nossa língua Então tá, tá, tá tudo certo Tá usando o Photoshopzão pesado É, aqui também a gente usa o Lightroom, né? Também tem um projetinho aqui de um Mobi Que o cara fez Ah, pesado, pai Lindo, né, mano? O cara mandou bem projetando instância aí Caramba, e essa foto é na onde? Essa foto aqui, só um cartão No prédio aqui perto, mano Top, velho E no YouTube a gente é o maior canal de suspensão A gente tem 90 mil 90 mil inscritos Então a gente Vamos chegar no 100 depois desse vídeo aqui, né? Vamos chegar no 100 Galera, põe até bons suspensões aí A conheça mais a rapaziada E é isso aí, mano E essa parte aqui? Aqui é a galera do Pós Garantia Mercado Livre Que isso, Deus? RH, financeiro Mano, que estrutura é essa, velho? Quebrou o tabu mesmo, velho Realmente Tá almoçando, por isso que não tem ninguém agora, né? Mas é toda essa galera aqui Caramba, que top, velho Fiquei surpreso Fui surpreendido As rosas Fui surpreendido, cara E ali? Aqui é o financeiro E aqui é a sala do... Do boss? Do boss Aqui é a sala do... Caralho, o boss tá como? Tá administrando tudo? Ó, todas as nossas mesas Se você for reparar É roda Certo? Todas as nossas mesas Essa é a sala Do patrão aí Porra, o cara tem uma bike, pai? É, tem uma bike Ele curte muito, né, mano? Essa bike aí é do filho dele E ele já tirou o pé pra ninguém andar, né? É, já pra ninguém ficar... Eu já ia dar um rolezinho Eu falei... Tá que nem a Google, né? Andar de bicicleta Isso, eu ia dar um... Lá é Google E aqui é o estoque Bababá, bababá É, aqui é o começo da nossa fábrica O nosso estoque tem quatro andares Certo? Quatro andares Caralho, velho Quebrando o tabu aí, velho É isso aí, mano O cara não tem computador na mesa dele, velho? Não, é notebook, né? Ele vem atrás do Mac Porra, Maczão Toma Vamos ver Pai, será que nós tem moral, pai? Beber a água do... Fica à vontade Yakult, pai? Vai E a Dolly E a Dolly Tem que ser frutato, velho Será que é alguma marca? Pô, a Max Titânia lá Comprou pro tiozão cariano E deixou aí, ó E a Kut, velho E a Kut é a mais Será que tem um sorvete? Ah, não deixa eu ver Tem um geladinho ainda Pô, e a Kut, pai Tem que ser frutato, velho Então é isso, galera Conhecendo o Tebão Suspensões E aí, vamos ver lá Vamos escolher o kit A suspensão Vamos conhecer Tem várias, então, pra escolher? Tem várias Cada você que manda no projeto Ah, mano Eu pensei Subiu do lado Subiu da frente Pronto É isso, né? Esse basicamente Todos fazem Basicamente todos fazem O que vai mudar é O que vai mudar? Parte de cilindro Acabamento Se você quer algo mais estético Você quer algo mais funcional Não estético? Eu queria algo mais Particularmente Eu sou a pessoa que vai utilizar Açaveiro pra trabalho Então algo que esconda Que não seja muito Porra Um trambolho Sim Pum, pum Simplesão Nada de Pra evento não Usual E bugar o rolê, né? Pra chegar no Todas fazem barulhinho? Todas fazem barulhinho Dá pra aumentar o barulhinho? Dá Botar direto na lata O barulho Tá aumentado A partir de cilindros Caramba, a estrutura dos caras, velho Cilindros Aqui é onde a gente faz alguns testes Das suspensões Tem até uma Uma de teste ali Que não tá ligada Mas ó Teste de bolsa Suspensão a ar Tudo mais Então é bem organizada a situação É o que eu falo A galera às vezes acha que é um bagulho bem clandestino Eu pensei que era Então, bem engaradinha A fundo de garagem Eu pensei que era A empresa Maior empresa do Brasil Até vão suspensões Agora eu acredito Se existir maior que isso Embaçou pra vocês aí Porque Estrutura aqui Ninguém tem Fazer o particular É isso aí Mano, olha isso, velho Qual que é o prédio? O que que foi? O prédio foi construído pela gente A parte estrutural Os andares Foi tudo construído pela gente Caramba, velho Que estrutura é essa? Kit dianteiro bom Já tá no terceiro andar aqui Caramba, velho Olha isso aqui Terceiro andar Isso mesmo, olha isso Mano, estrutura aqui Ninguém tem, mano Os caras meteram essa chave aí Qual que é? Aqui é a farinha do dinheiro, né? Ah, mano A farinha do dinheiro A farinha do dinheiro diferenciada aqui Com sossego Uma lâmbra Você vê a lâmbra? Suspensão Caraca Dá até pra dormir aqui, velho Que top, velho Olha isso O cara tem um chifre de um boi, velho É, vai pensando É um chofer Logozinho Ferrari Top pra caramba Precisa atualizar aqui, hein, pai Hoje é que dia? Hoje Hoje Os móveis também são construídos pela gente Tá legal isso aqui, hein, pai Todo dia O cara acorda já Oito de maio Os móveis o quê? Construídos pela gente também Caramba, velho Pop, hein, mano? As vezes o cara quer se isolar do mundo, velho Pop pra caramba Galera, esse é um segundo prédio deles Onde aqui é a mecânica, velho Mano, que estrutura os caras têm, velho Olha o golzinho Até pensei que era o meu gol, velho Parece um pouco Mano, pensei que era o meu golzinho, mano Caralho, velho Olha a estrutura dos caras, velho Bora, pai Caramba, velho Olha a estrutura Mano, nunca imaginei Golfeira, a variante, ó Ó, aqui, ó O processo da suspensão a ar A bolsa de ar, tudo mais, mano É um processo Caramba, velho Substitui a mola, né, mano Que top Eu nunca imaginei, velho Queria ter um carro com suspensão a ar, velho A variante já Tá escondida aqui, ó O cilindro, ó Ó lá Cilindro lá atrás Caramba, é só aquele pequeninozinho ali? É aquilo, mais o compressor e o bloco, né A gente fala Deixa eu ver se tem algum ali Mas é assim, o compressor e o bloco, mano Esse cara vai meter a variante a ar, ó Esse cara tá enjoado Essa variante vai ter vídeo no nosso canal do YouTube também, mano Se a galera quiser ver Top, mano Top, ó os caras, pai Show, mano Ó quem chegou aqui, Felas Ó o nosso golzinho Tá redondo, mano Tá redondo Arrumamos o nosso gol Toma aí com o nosso mecânico Toretto O que que era o gol, pai? O que que deu de BO? Ah, quebrou o câmbio, né Quebrou a coroa e peão Coroa e peão? O que que é aquele apelido que você me deu lá, pai Cupim Cupimzão Cupimzão de aço O que que é isso? Cupimzão de aço Já viu o cupim? Que cupim faz? Dá madeira pra ele Come Você pega tudo que tem de aço aí Então Então você tá falando que eu sou um mau motorista Não, mau não Você usa até acabar, mano Ah, mano Come o bagulho até o osso Você conhecia o Tebão? Ah, conhecia sim Já usamos bastante produto dele já Até quantos anos já tem? Esse ano faz 20 Tenho 16 Tudo da mesma região aqui já Comprei bastante dele já O nosso Passat vai precisar fazer suspensão? Vai, vai Até conversando aqui já Porque Vamos fazer primeiros passos, né Igual eu te falei hoje Acertar toda a posição de motor Tá tudo no lugar Pra estar o peso certo que o carro vai usar, né Aí a gente já pode conversar com eles E fazer suspensão no Passat também Isso aí Trazer pra nós, senão eles enrolam Isso, isso faz suspensão fixa também? Fixa, rosca, ar Pelo fato do motor ser um biturbo Qual que é a lógica da suspensão? Fazer uma mais barra? Aí é diferente, né Não adianta a gente fazer uma Vai ter, ele vai saber melhor do que eu Claro, mas suspensão Tem uma coisa mais visual Com o carro rebaixado Vai ter uma suspensão com o carro preparado Com o carro off-road Tem de tudo que é jeito Ali tem que ser um negócio mais Visado com o carro preparado, né Que ele não pode Erguer muito na hora que acelera Porque tem muita potência Não pode ser um carro muito baixo Porque o motor é muito grande Então tem que adequar a suspensão Certo pro carro, né Até isso é novidade, né Você viu a saveira aí? O que você achou? Dá uma olhadinha aí, pô A de funilaria tá boa? Quer dar uma olhadinha no motor, pô? Esse é o nosso mecânico Juninho da Racetech Se você ainda não é inscrito No canal dele Montou um canal aí Motivado por nós Fico muito feliz aí Já tá quantos inscritos, pô? Cinco mil Cinco mil inscritos aí Caramba, vamos levando um pouquinho Do carro pra rapaziada Contudo com qualidade É o nosso mecânico aí Pro Carro original, né, pai? E eu não queria botar ele turbo, não Depois que suspensão Vou levar lá pra você Dar uma... Até saiu aqui, pai O que que é isso? O respiro do motor Uma borrachinha que vai aqui, ó É uma da hora Direção em drow É original de fábrica Essa direção? Não, só é montado Mas ficou legal, mano Curtiu Não, é bom Só que ainda teve de tudo Faz um originalzinho, né? Originalzinho Já quer mexer no motor? Pra que que dá pra aumentar A potência aí sem motor? Nada, velho Falar bem a verdade pra você Nada Mas já é forte um pouco, né? É, então Pra aumentar mesmo é... Trocar o motor Não Põe um clitzinho aqui, pô Pendura uma turbininha pequenininha ali, ó O carburador mesmo Vai que vai Esse aqui é carburador ainda, né? Não dá pra pôr do Celta aqui, não? Não É muito pequeno Turbinator é muito pequeno É pra motor mil, né? Vai ficar muito pequeno Mas dá pra pôr uns negocinhos aqui, hein? Tem lá, não? O pé sobrou? Vé, tem uma quebrada do gol lá, hein? Só arrumar Lembra? Não quebrou do gol? Hã? Caraca, mano É só eu encontrar você Minhas loucuras Aumenta, velho Só e fora Não, eu vou deixar o original Aí chega o mecânico Não, dá pra fazer Tem uma turbina ali É, tem uma turbina ali Galera Tem uma lá que sobrou do gol Só ajeitar ela Agora tem coletorzinho lá Mas não vai precisar forjar nada? Não Não, monta a basiquinha mesmo, velho Só pra fazer barulho? É, até pra você vai Pôr um turbinho pequenininho Pra você pegar Vai carregar peso É, vai só Até mais cortinho o carro Vai dar espirradinho, né? É, foi legal, mano Então vamos ver no que dá isso aí Vamos ver esse projeto Primeiro aí da Até bom Depois vamos ver o projeto Racetech aí Vai fazer o que? Se a gente quiser Fazer ar? Fazer ar Mecânica aqui perto? Tá Tá a três quilômetros Vamos lá O que que tá lá? O Celta tá lá? Chegou? Chegou de guincho Daqui a pouco a gente tá lá E o Passatio tá lá? Passatio tá lá Amanhã o Rapaz da escape vai lá ver, né? Vai lá ver Ele vai lá dar uma olhada Pra gente definir as coisas Mas tá andando Esse aqui, ó Vontado aqui também Caralho, olha isso Fixo aqui, né? Não, ar Isso é um ar E aí? Não, pode ser também, mano Ah, biturbo? Só tem que tomar cuidado, velho Porque você viu lá O motor do Passatio O ar tá agora, não É com o motor muito grande E o carter passa muito pra baixo É, não Dá pra ver Vamos analisar certinho Tá fazendo projetinho Vamos ver Vamos ver Uniu dois loucos Vai sair uma loucura, né? Passatio, biturbo Suspensão, ar Sei lá Vamos ver, vamos ver Vamos ver Caramba Saveiro, Gol Qual que você gosta mais? Você é mais fã? Ah, vai Eu curto os golzinhos Voltei história na minha vida também, né? Olha, ele pegou A gente pegou praticamente do zero Do zero, né? Você viu a questão da luz lá? O que que era? Ah, tinha queimado no padinho só Hotel, não? Porra, mano Cupim de ferro É que tem rolamento de roda Que tava estourado Um monte de bobeirinha Cupim de ferro, mano Eu fiquei vendo lá Não entendi muito a brincadeira não Agora eu tô entendendo Então é isso, galera Vai vir em projetos aí Queria agradecer a todo mundo Que tá junto Suspensão, olha Até foto de capa Vai ser aqui, ó Que delícia, apels?